Será que ainda pensa em mim? Será que ainda sente o mesmo que eu? Seus amigos dizem que não Mas teus olhos dizem outra coisa A ponto que você percebe É quando eu vou dar a luz Eu, sabe, desde quando correi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei mais que me canceia Mas o que seu corpo já não sei que vai ser Te procuro em outros rostos Tento me enganar Nunca é igual Vivo sempre comigo mesmo Por não conseguir te tirar de mim Acostumei a te crescer Mas tudo falta quando te vejo Sabe, desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei mais que me canceia Acho que meu corpo fraco sempre vai ser Você 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 A vida Desde quando foi embora Do meu pensamento Você nunca saiu Quando foi embora Do meu pensamento Você nunca saiu Não supelei Mas que me cansei Acho que meu ponto Trato sempre vai ser Você Eu sou Ele Seu Deu Eu Eu